Enquanto isso na dispensa Meu Deus! Que barulho foi esse? Só pode ser um monstro vindo nos atacar! Desculpa pessoal, foi minha barriga! Sua barriga? Tem um monstro na sua barriga? É que eu tô com tanta fome! Será que dá pra ir lá fora comer alguma coisinha? Mas você acabou de comer, Oink! Pra onde vão tantos cookies? Chegou alguém! Ah não, de novo não! Você não queria dar uma voltinha lá fora? Pode ser o escolhido da vez! Eu só queria fazer um lanchinho rápido! O Zupi até agora não voltou do último passeio! Tadinho! Não quero nem pensar nele jogado por aí! Deve estar com tanta fome fora da caixa! Imagine se fosse o Oink que a barriga ronca até dentro da caixa! Silêncio! Tem alguém vindo! Espero que seja com fome de batatas! Ha 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 ha! Espero que queira algo bem doce e leve vocês dois juntos! Ufa! Essa foi por pouco! Coitado do Niame! Até daqui a pouco! É amigo! Só sobrou o nosso! Quem será o próximo a ser escolhido? Ai 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 ai! Eu não quero nem pensar nisso! Estranho! Ninguém se assustou hoje com o Niame dentro da caixa de sorvete! Opa! Ahahahahahahahaha